O projeto Odara é uma iniciativa para desenvolver atividades sociais e educativas com as internas do presídio feminino. Um espaço que inspira tranquilidade, um espaço de humanização, um espaço que elas podem estar produzindo, além do momento de produção, traz um reflexo também processual na questão das remissões da pena, que a cada três dias trabalhado é menos um dia na sua questão processual. No processo de reinserção social, a atividade laborativa é primordial, porque ela vai dar um novo norte para essa mulher, vai mostrar a capacidade que ela tem de fazer algo que possa ser produtivo, o processo de transformação dela. Transformação de si, transformação quando ela sair da unidade prisional, dentro da unidade e fora da unidade. A costura e o artesanato servem como aprendizado. Além de incentivar a união e o amor, a capacitação pode ser uma forma de trabalho ao sair da unidade prisional. Eu só penso no futuro, porque a gente aprende muitas coisas aqui, além de costurar várias outras coisas. Nós temos informações de algumas internas que já saíram do projeto e hoje trabalham com a questão do artesanato. Muitas se orgulham de imaginarem que nunca podiam costurar, e hoje elas costuram, elas fazem esse trabalho. Para elas é gratificante. O tema da produção artesanal neste período de carnaval ressalta o empoderamento da mulher diante da sociedade. Que faço parte, mesmo aqui dentro, estando aqui reclusa, mas o direito só foi tirado de ir e vir, mas não de participar dessa campanha, de dar apoio às mulheres lá fora. E nós mulheres também somos empoderadas, entendeu? Aqui dentro, mesmo aqui dentro, que a prisão está dentro da gente. Para poder desmistificar a situação da mulher ser submissa, e a parte fraca da sociedade, ela tem o poder de exercer seu direito e evitar qualquer tipo de abuso dentro da sociedade, principalmente abuso em relação à violência que é exercida em locais públicos e principalmente dentro de casa. O projeto é essencial para reintegrar essas mulheres na sociedade. É por meio dessa inclusão que elas podem acreditar em um futuro melhor. Ele funciona tanto na área de produção, como na área de desenvolvimento humano mesmo. O trabalho enquanto ação educativa. Não trabalho pelo trabalho apenas produtivo, mas o trabalho para dar a conotação educativa. Um dia foram utilizadas as mãos delas, foram utilizadas para o crime. Hoje a mão dela está utilizada para um produto que seja positivo para a sociedade.